Mais uma sessão ordinária foi realizada na manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Parauapebas Os 15 vereadores estiveram presentes na sessão O auditório ficou lotado por populares da cidade acompanhando os trabalhos da Casa de Leis Houve cerca de três indicações durante a sessão Entre elas, a de número 27 barra 2018 Do vereador Ivanaldo Braz Que solicitou ao Poder Executivo uma nova área para a construção de um novo cemitério na cidade E conversando com a administração do cemitério Há dias eles vêm nos pedindo que fizesse a indicação Porque o espaço lá está se exaurindo Então é uma média de enterro de 700 pessoas por ano Segundo a estimativa dele, o espaço que tem Talvez não dê para cobrir o restante desse ano Então a gente resolveu fazer esse pedido ao prefeito Que compre com urgência, que desaproprie uma área Para que nós tenhamos um novo cemitério local no nosso município Uma das indicações de Horácio Martins Foi a restauração e adaptação das calçadas das ruas comerciais Garantindo assim a acessibilidade das pessoas com deficiência física A nossa indicação hoje foi para as pessoas portadoras de deficiência Em função do trabalho que a gente já vem tendo com a associação de deficientes E é buscar alternativa para que eles tenham acesso direito, livre acesso De poder entrar e sair nas casas de comércio Principalmente nas ruas de comércio As ruas mais de movimentação Um grupo de pessoas com deficiência e cadeirantes Acompanharam a votação do projeto apresentado pelo vereador E aprovaram a iniciativa do parlamentar Essa indicação ela é bem importante Ela representa muito para nós, para todas as pessoas com deficiência No âmbito geral aqui em Parauapebas Ela vem contemplar todo mundo justamente a questão do nosso direito de ir e vir Que não é respeitado Aos poucos espaços que tem acessibilidade Que são obstruídos por carros, por pessoas que estacionam ali Então esses locais que tem um acesso relevante Diariamente, acesso de ponto comercial Onde a gente procura área comercial, lojas A gente quer andar ali no dia a dia É um projeto que ele está indicando Que é muito importante para a gente A gente agradece muito Por unanimidade, o projeto de criar um fundo destinado a 10% da CEFEM Para a reforma e revitalização de todas as escolas da rede pública do município Foi aprovado A indicação é do vereador Rafael Ribeiro Felizmente hoje as nossas escolas estão sucateadas E nós precisamos o quanto antes reformar E para não fazer reforma individual Ah, eu vou reformar uma aqui, outra ali Não, é ideal que sejam reformadas todas as escolas de Parauapebas Nós temos 67 escolas E essas reformas vão gerar renda, vão gerar emprego em nosso município E vai garantir uma qualidade melhor de ensino para todos Obrigado, galera! Obrigado.